Então pessoal, agora a gente vai lá enfrentar o boss, enfrentar esse boss aí, uma metralhadora, uns tiros de granada, faquinha, deixa eu ver se eu tenho granada de luz aqui, era bom uma granada de luz. Não tem não galera, bom vou levar aqui uma erva básica. Bom, aqui é o seguinte, aqui a gente pega uma erva aqui. Vai ter uma erva de card aqui galera, tem outra aqui. E vai ter mais uma aqui. Aqui a gente vai acionar o reator, que se não me engano, é isso, é os três. Vamos lá, deixa eu preparar aqui, meu bem. Olha a metralhadora mesmo. Eu tô confundindo o comando aqui. É o seguinte galera, corre pra cá, pra não levar uma mãozada, fica aqui. Ele vai atacar isso umas, acho que umas cinco vezes ele vai atacar aí. Tem um trilhão aqui que ele não acerta, nossa mangueira aqui. Acho que é umas cinco vezes. Não sei se foi quatro, foi cinco. Aí ele vai vir e estourar essa porta aqui ó, aproveita pra vazar daqui. Aí é a hora de correr. Interessante que ele é rápido, viu? Ele alcança rápido aqui ó. Ó, você vê o vulto da mão dele ali. E se você vacilar, ele acerta aqui ainda. Aqui ó. Ó. E aqui você liga rapidão aqui o comando. O contêiner sair. Vou pegar logo essa granada de luz aqui. Vou pegar mais uma faca. E ficar esperto com ele ó. Cada comando que ele der aqui galera, é pra machucar. É isso que eu ia avisar pra vocês. Tomar cuidado com essa mão aí ó. É que eu não sei qual que é o lado melhor de esquivar. Aqui é o seguinte galera, a granada de luz. Se eu queria levantar ó. Bom, não precisou. Então aqui ó. Usa a erva aqui o máximo que der aqui ó. É que eu já morri uma vez, tá? É, tô mostrando aqui, mas já morri uma. Vou tentar passar aqui sem. Olha como que o cara arrancou mal. Não tapa só, ele arrancou todo o sangue. É terrível, esse cara é terrível. Ele é bem apelado. Ó, ele caiu agora galera, acho que agora dá. Pega a granadinha de luz ó. Prepara ela. Se ele levantar você joga ó. Joga ela ó. A torno ao bichão aí. Só pra evitar dele vir pra cima, entendeu? Bom, deu pra garantir um pouco aí. Eu não queria mesmo, era... Era... Era gastar... Meio last round, né? Então, tá bom. Ah, se ele pegasse a gente ali, tinha duas faquinhas, né? Então... Isso também era vantagem. Bom, deu certo galera. Agora vamos voltar lá. Aqui a gente volta pra resgatar a Sherry. Foi infectada, né? Olha lá. O que você está fazendo? Eu estou aqui para ajudar. Sherry foi implantada. Ela não pode ser salvada. Você está brincando de me. Você é a mãe dela. Sai daqui! Você não entende. William ainda está fora lá e se eu não paro ele... Essa conversa é terminada. Espera! 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 Eu posso tratá-la. Em minha lab. Não é muito longe. Não é. Você estáv Chain. Não é muito longe. Hid 3 bilhões de floinas. Você quer ir atrás de você? você é inútil a sua mãe é porque você não tem mãe isso aqui é verdade bom vamos lá vamos resgatar a garota é pesada vamos devagarzinho senão vai dar problema na coluna a mãe deixou a menina de lado montado nos negue aqui espero que não seja nada demais galera fiz uma atualização recente bom então eu pensei em pegar item é quando eu saísse mas no caso do lhe andar né porque ele fica livre no caso da claire não tem como não tivesse um item para pegar ali um zumbi alguma coisa assim fica tudo por aí se esquecer alguma coisa vai ficar por aí também que eu não acredito que a claire vai jogar a menina no chão né vamos lá tem uma pulseirinha daquela de acesso essa pulseirinha lembra aquele do revelation os dois né aqui a gente está entrando na terceira etapa galera aí no final aqui no laboratório eu acho que mais tranquilo lá tem alguns alguns probleminhas lá mas não vai ser nada demais não deixa eu ver que nós temos aqui tem nada aqui né tem não é que é só ligar a máquina mesmo embora e o 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 Deve estar doendo Eu não sei o que fazer sem você Estou brincando? Você estava fazendo tudo bem sem eu Até que eu vim e me trouxe em todos os tipos de problemas Que modesta Eu tenho algo de você Eu não quero De verdade? Por que não? Você é tão bonita É uma mãe ausente aí, galera Que sirva de exemplo, né? Ei, Sherry, vem aqui Aguenta aí, menina, vira zumbi não Tem que correr, senão o bichão vai cortar ela em duas Bom, galera, aqui já estamos no laboratório já Então Vamos acessar o laboratório A pulseirinha dela é maneira, hein? Para sua segurança Estão segura Estão segura Bem-vindos Aqui, vamos jogar ela aqui Vamos deixar ela aqui, tá? Por hora Ok Hum Aqui você vai Ok Agora o que? Hum 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 Onde está underscoring Hum 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 Seja Hum 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 bom galera então agora nós vamos ter que achar esse antivírus aí temos o mapa munição o que mais nós temos aqui nada tá bom então aqui na frente aqui temos são alguns códigos né é isso aqui e aqui um baú nós temos um baú aí não salvar não deixa eu guardar algumas coisas eu não vou levar ácido de novo deixa eu pensar o que dá pra gente levar aqui as duas facas vou deixar as duas aí vou pegar mais uma agora então vou eliminar uma aqui em uma granada que a gente vai pegar uma agora também algumas coisas aqui eu consigo fazer rápido projetos para m19 do gatilho bom acho que com isso aqui a gente consegue já fazer alguma coisa ali não dá uma gravada aqui no game só só para garantir né vamos cumprir essa tabela aqui beleza aqui vai ser o seguinte galera bom outra coisa que eu preciso eu preciso muito economizar essa metralhadora eu vou levar uma pistola aqui qualquer a 45 se levar uma pistola tem que levar munição não deixe isso pra lá com essa mesmo e aqui ó primeiro a gente vai vir aqui que é o seguinte galera aqui nós vamos ter munição à esquerda e uma granada à direita você não precisa matar ninguém passa a batida aqui ó passa a batida aqui galera e sobe aqui ó só correr passa a se atravessa a sala sem matar ninguém aqui que tem pólvora que é importante como eu disse aqui tem uma faca e aqui fora tem um safado ó tenta acertar o cocoroco dele ó porque o cara é mala aí aqui nós vamos cortar a cabeça dele ó para garantir que ele tá mortinho né acho que ele já tá mortinho beleza beleza deixa eu ver aqui mais aqui vai levantar não né então aqui dentro tem outro zumbi ó tem um deitado ali bonitão pá e aqui tem mais munição aqui a adaptação para o nosso para nossa arma de choque e nós vamos pegar isso aqui ó pegar o que aqui não é isso não o que que a gente tem que pegar aqui mesmo assim o cartão do safado aqui é para abrir para pegar mais dois slots aqui eu não sei se eu vou fazer isso tá é desnecessário falar a verdade para vocês assim combina aqui ó o cartão né que ele vai nos dar acesso à ala azul lá e aqui já abre aqui deixa a galera viva aí vambora deixa eles aí eu não creio que nós vamos voltar aqui tá por causa de dois slots não não pretendo agora aqui é o seguinte vamos lá vamos fazer essa adaptação aqui que é legal isso você vai dar uma melhorada na sua arma pode combinar aí não combina não carrega carreguei dois pentes vou guardar mais essa vou guardar mais essa faquinha aqui o que mais que eu vou guardar aqui galera essa arma ela é importante a arma de ácido ela faz pouco efeito no game lá lá na frente eu acho que eu vou usar o ácido o ácido machuca mais guarda pólvora também certo vamos trabalhar com ácido aqui então acho que vai ser nossa melhor opção por enquanto alguns zumbis eu vou poder matar eles e tal mas é isso é isso por enquanto é isso nós vamos usar isso aqui tá isso é importante carregar e agora a gente vai entrar com algumas algumas senhas ali mas eu já tenho tudo em mãos aqui aqui e aí e aí e aí e aí e aí bom galera essa altura tem uma faquinha ajuda muito viu uma erva aqui eu tô coletando tudo viu tô a restrição não porque se tiver perigo a gente tá preparado beleza que eu vou levar mais daqui acho que a erva não sei se eu precisava da erva agora eu vou pegar pólvora né acho que eu não vou levar essa granada vou pegar uma azul agora talvez eu nem precisasse da metralhadora um slot a menos mas deixa aí por hora se eu precisar eu volto com certeza que é o seguinte galera aqui ah aqui 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 nós temos uns uns bichos aqui pra enfrentar tá aqui ó aqui ó nós vamos liberar duas alas gente já vou passar o código porque eu tenho eles aqui então não tem porque deixar pra depois deixa eu ver se eu me lembro tá é 5832248 deixa eu ver se é isso mesmo liberamos um aqui ó o 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 Então é o 5, 8, 3, 2 Certo, então aqui Primeiro processo aqui Nós vamos ter que Desintoxicar a área Desintoxicar a solução, agora Já na primeira ala aqui Na primeira ala galera Deixa eu ficar esse bichão pra dormir Aqui você já pega o fusível Você vai precisar desse fusível aqui Galera pra Cadê o fusível? Tô sem o fusível, acredita? Não, não, tô com o fusível aqui, tá certo Tô caçando outras coisas aqui Bom, é isso aí Peguei a munição Você vai precisar do fusível Pra fazer a desconexão aqui Do Pra colocar Pra distribuir as plantas Seqüência aqui Se não me engano é Deixa eu ver se eu me lembro Não, relaxa aí, devolve isso aí Um pouquinho a mais Vou encher ele galera Pera aí É Metadinha Mais uma metadinha Mais uma metadinha Pronto Cheiaço aí Cheiaço aí Beleza Agora a gente vai combinar Deixa eu dar uma livrada aqui no espaço Vamos ver aqui O que que temos aqui Pra combinar Sinceramente eu não sei O que que vira Vamos ver agora Ó Granada ácida Beleza Deixa aqui Deixa aqui que é útil O que mais? Bom, aqui não tem mais nada Agora com esse aqui A gente vai ter que ir lá Na área azul Congelar ele Claro que tem uma plantinha de pé né Pés perto das costas Aqui também vem pelas costas Essas plantas aí São trascendoríssimas Se tomar cuidado Você não toma Não toma dano delas não Mas Todo cuidado é pouco né Aqui galera É o seguinte Agora tem um problema aqui É Vamos sair Vamos sair nessa ala Aqui tem uns Tem uns malévolos aqui E o que que eu recomendo galera Ó Se você tiver já uma faquinha Já estrangula eles Esse não levanta mais Vamos ver esse aqui E o que que eu recomendo Atenção Pegar essa munição, galera Nem é porque eu precisar dela, sabe? Dá pra não deixar aí mesmo Vocês vão vir aqui, ó URF ali, tá vendo? Vão codificar Esse rádio aqui pra URF Vai girando ele aqui, ó Ó, tá codificado Agora usa ele aqui, ó Liberou energia pro local, certo? Ali, galera, se vocês forem vai cair um like O que eu recomendo? Deixa eu ver se vai dar certo Minha recomendação Aqui tem um baú Entra aqui, ó Pega os itens daqui Talvez você não vá usar tudo Mas já pega os itens Que é pra você não ter problema depois E os bichos são infelizes, sabe? Nós vamos ter que passar de volta contra eles aqui É... Talvez eu não vá usar esse rádio lá em cima Não tô querendo usar ele, né? Mas... Deixa ele aí por enquanto Vamos eliminar essa erva Vamos eliminar essa granada E vamos eliminar essas cistias aqui É... Lá em cima vai ter muito daquele bicho Eu poderia matar ele trocutado, mas não Vou guardar essa arma de choque aí Pra mais um... Uns dois... Mais uns dois rounds aí Vamos dizer assim E aqui Vamos ver o que a gente tem aqui Ela é boa Ela queima legal Mas demora demais pra... Pra agir Então não sei se vale a pena Carregar ela depois Depois eu vou pensar o que eu vou fazer com ela Aqui, galera Deixa eu ver o que eu tenho de... Deixa eu ver o que eu tenho aqui de pólvora Tem uma grande e uma pequena Só isso Bom, vamos juntar mais então, né? E a gente usa depois Beleza? Então aqui temos... Granada ácida É bom Contra os leakers É bom Vamos dar uma... Segurada aqui Então aqui quando você sair pra ir embora A gente tem que ir no laboratório ali na frente Os bichos é miserável Eles vão cair do teto aqui, ó Infelizmente não tem muito o que fazer Não precisa entrar aqui, ó Já cheguei entrando Eu evitei um problema Na hora de sair Deu um jeito de matar eles Frio, frio, frio Frio mesmo Aqui a gente vai usar o... O fusível Pra congelar o bichinho agora Essa é uma cena também, né? Muito famosa aí do clássico Clássico Resident Congelamos aí, ó Bonitão Deixa eu pôr aqui na minha maleta Peguei mais uma pólvorazinha Vamos embora daqui Vamos mexer aqui Vamos mexer aqui, zumbi não Vamos lá Pra sair daqui, galera, ó Eu poderia voltar por baixo Pra ir lá colocar a parada Eu vou por cima Que eu acho mais rápido Embora Nós podemos ter problema Porque tem zumbi lá, viu? É... Mas eu vou assim mesmo Aqui, ó Sai na muralzinha, ó Eles estão lá na frente, entendeu? Eles estão ali do outro lado Entra aqui Pronto, passamos por eles Aqui vai ter um zumbizinho Aqui sem vergonha Pega aqui, ó Ó Toma a perna dele Muda pra peixeira E corta o cara no meio, mano Tenho certeza que ele não vai mais incomodar Ou vai Toma aqui Acho que ele não incomoda mais, não Vai cair mais um, viu? Se tiver subindo Vai cair um do teto aqui, ó Aí nem caiu, ó Já veio já A planta A planta morri com tiro ácido Não, não entra muita coisa, não Aí daí Aqui já era Aqui tem uma mulher, tá? Fica esperto Vem aqui Tem uma mulherzinha sem vergonha, ó Fuzila ela também Por que não, né? Aqui a gente não veio pegar nada, galera Eu vim pegar aqui Munição pra mim Que eu acho importante Aqui tem Uma anotação Que eu não vou usar E é só Na verdade eu só cortei caminho, sabe? Porque aqui é mais rápido E aí eu evito de Ficar lidando com plantas Eu vou ter que lidar com elas de qualquer jeito Eu sei disso, mas Já dei um pelé nelas ali, né? Me ajudou bastante Vou usar ainda Deixa eu guardar as pólvoras Vou pegar mais uma erva Granada de luz É importante Munição aqui não De início é isso E lá nós vamos fritar alguns Alguns desses bichão aí Aqui vai ter mais um Agora, ó Porque Ele se acha espertão E desceu do teto Não levanta não Fica tranquilo que ele não aguenta não O irmãozinho dele Já levantou também Cadê? Aí Mais que mais esse tiro aqui Acho que ele morre definitivo, ó Esse não morre definitivo Não sei o motivo Não morre não, hein, galera Tem que ficar esperto Então aqui é o seguinte Aqui agora a gente vai conseguir Eliminar essa cambada aí Como eles não morrem com facilidade O que você conseguia? Aqui dentro tem um, tá, galera? Fica esperto, ó A gente se entrar Tá bem aqui, ó E esse aqui Se ele ainda estiver vivo, ó Ele não pode abrir de novo O irmãozinho dele vai estar aqui No cantinho Cadê? Se ele já levantou? Levantou, olha aí Já era Aqui já era Se eles não morreram Não tem problema A gente não vai voltar aqui mais Eu, sinceramente, eu não sei Pra que que é esse computador Deixa eu só verificar Pra que que é Pô, é só pra ler um arquivo, cara Desnecessário, né? Então aqui é o seguinte, galera Aqui a gente vai pra outra ala agora Essa missão aqui do laboratório Ela não é tão difícil Se você quiser ir lá buscar Os últimos dois slots Aliás, eu deixei mais um pra trás Por aí, né? Você pode ir Não tem problema É só pegar aquela peça Que a gente tá ali E voltar lá na Naquela área E E usar lá naquele Naquele cara que tá Tá caído lá Onde a gente pegou O primeiro cartão Vai abrir aquela Aquela parte Vai ter o As duas maletinhas Os dois slots Eu não sei Eu acho desnecessário Aqui tem um tape A gente não quer o tape Eu não quero Já vi esse tape várias vezes Eu quero a granada E a gente vai usar aqui Mais uma vez AWS Você vai mudar aqui pra AWS E vai codificar Ó Foi Beleza? O que a gente vai guardar aqui? Não vou guardar nada ainda não Deixa eu só dar uma Só dar uma verificada aqui Se tem item Se tiver item Também ir embora Tem nada aqui Aqui tem uma erva Pegar essa erva aqui Certo Aqui Tem mais uma Mais um pozinho A descontaminação E aqui galera Aqui nós vamos achar A cura pra Sherry Está bem aqui Está bem aqui E aí a gente fecha Nessa sala aqui galera Nessa sala aqui É o seguinte O que nós temos aqui? Uma erva Deixa aqui que eu já vou ver Que eu faço com ela Granada ácida Bom Vou fechar por aqui A gente volta agora O próximo vídeo É o final É o boss Vou só preparar aqui Meu personagem Pra próxima batalha Beleza? E aí a gente volta Com o final Dessa segunda parte Galera Você que está assistindo Compartilha Curte aí Assina o canal Beleza? Pra dar uma força Logo mais vai ter Jogo novo Também Não está trazendo Coisa nova Então é isso aí Tchau Tchau